Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Muito bom dia, doutor Irlandeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, Carol. Que bom que você está aqui. Ótimo, né? Estar aqui nas manhãs. Com certeza. E hoje, um tema muito sério, doutor Irlandeiro. É verdade. Um tema que pode causar muita dor, muito sofrimento para as pessoas, né? Com certeza. Nós vamos falar sobre erros médicos. Pessoas que sofrem erros médicos, né? Isso. É algo até muito comum no dia a dia das pessoas e algo pouco divulgado, né? Então é importante que a gente possa trazer esclarecimento para as pessoas. Então vamos começar falando o que é o erro médico, doutor Irlandeiro. Sim. O erro médico, Carol, é toda falha que aconteça durante a prestação do serviço médico. Não somente o erro na prestação do serviço médico como um todo, mas também, por exemplo, erros de diagnóstico, erro de algum equipamento que durante o ato possa causar algum tipo de problema. Erro, por exemplo, em relação à falta de leitos. Então são várias coisas que também podem ocasionar o erro médico. Por quê? Porque vamos imaginar a situação que você não tem o leito e aí a partir desse momento você não pode ser bem atendido. Você fica, nós vemos muitas vezes na mídia situações onde as pessoas ficam colocadas no corredor, em macas improvisadas, pessoas que muitas vezes, por exemplo, sofrem procedimentos cirúrgicos em locais inadequados. Tudo isso pode se configurar como erro médico. Olha, que interessante. E o que fazer em caso, assim, de má prática do médico, doutor Irlandeiro? É muito interessante porque você tem vários caminhos para tomar a partir do momento que você é vítima de um erro médico. Um caminho que poucas pessoas fazem, que é muito importante, é que você precisa denunciar o médico ou a pessoa que praticou o erro, por exemplo. Existem técnicos, existem enfermeiros que também respondem. Você precisa, no conselho de classe, fazer uma representação. Por exemplo, nós temos a Associação Médica, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem. Então você pode fazer uma representação em relação a essas pessoas. Você também pode fazer um boletim de ocorrência para narrar aquilo que aconteceu, para colocar no papel a situação que está acontecendo. E outra coisa também muito importante é que você tenha relatórios, que você se documente para que você possa deixar determinado aquilo que aconteceu e foi uma má prestação de serviço, na verdade. E qual seria, assim, doutor Irlandeiro, a responsabilidade do médico na falha da prestação mesmo do serviço? Pois é, Carol. Dependendo do tipo de situação que aconteça, o médico responde não somente na área cível, com indenizações pelos danos materiais, lucros cessantes, danos morais, mas também o médico pode ser enquadrado em crime na área penal. Ele pode ser responsabilizado penalmente por algum tipo de situação. Existem situações, por exemplo, onde pela imperícia do médico, pela imperícia da equipe, a pessoa pode perder um membro do corpo. Ela pode ficar deformada por conta de uma atitude que poderia ter sido prevista e deveria ter sido prevista na questão do ato médico. Outra coisa interessante também, por exemplo, na questão, quando a pessoa toma uma anestesia e, às vezes, a pessoa tem uma sequela por conta dessa anestesia. Lesiona algum erro, alguma coisa. Pode ocasionar algum tipo de dano e também é considerado um erro médico passível de indenização, tanto por danos morais quanto por danos materiais e até responsabilização criminal do profissional que, por uma imprudência, uma imperícia ou até por negligência, fez com que aquele paciente que estava ali vitimado, ele pudesse ter a situação dele agravada. Quando esquece objetos dentro da pessoa, também corre nesse erro médico? Com certeza, né? É uma questão de negligência patente e, em alguns casos, por conta desse tipo de situação, o paciente é muito penalizado. Então, assim, é muito importante. Nós estamos falando, por exemplo, da questão do erro médico e nós vemos muitos casos, por exemplo, na questão da estética, né? A questão da estética, muitas vezes, as pessoas estão ali buscando um resultado e aquele resultado sai contrariamente àquilo que eles estão esperando. Se o médico se propõe a entregar algo e ele entrega algo totalmente diverso daquilo que ele contratou, ele é responsável pelo erro médico. E eu pergunto, doutor Irlan, pode ali o médico delegar para outros ali da área da saúde procedimentos que sejam exclusivos ali da área médica? Então, interessante que nós temos o Código de Ética Médica e, no seu artigo 30, diz que é proibido, ou seja, que você não pode delegar atos que são da competência exclusiva do médico para outros profissionais. O que nós vemos na prática é que, muitas vezes, o médico delega determinados atos que deveria, ele mesmo, proceder para enfermeiros, técnicos, enfermários, residentes, 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 pode, desde que esteja sobre a supervisão direta do médico. O que acontece, muitas vezes, é que o residente faz o serviço sozinho. Não tem aquela supervisão do médico. Exatamente. Eu estive recentemente num hospital e tinha um rapaz lá que parecia que ele era o médico e, quando eu fui perguntar para ele determinadas situações sobre o paciente que estava ali, ele me disse, olha, eu sou apenas um residente, eu não tenho como te informar sem a presença do médico. O senhor, por gentileza, aguarde. A postura dele foi correta. Entendi. Agora, ele poderia, por exemplo, me dar uma orientação e falar que era determinada situação, quando, na verdade, ele não tinha ainda capacidade técnica nem profissional para dar aquele tipo de diagnóstico. Entendi. E aí eu pergunto, Dr. Irlã, o plantonista ali, ele pode medicar, seja por telefone ou um outro meio de comunicação? Então, o Código de Ética Médica, ele proíbe terminantemente que o profissional ou o médico, ele faça qualquer tipo de diagnóstico sem a presença do paciente. Então, nós vemos, inclusive, na mídia, né, determinados planos de saúde pedindo para que você ligue, para que você tenha uma informação pelo telefone, desde que essa informação te direcione para uma consulta presencial, sem problemas. Agora, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo e o médico por telefone, Ah, então você vai tomar esse ou aquele remédio. Isso é totalmente vedado pelo Código de Ética Médica. Inclusive, Carol, ele não pode prescrever pelo telefone. A prescrição precisa ser da velha maneira, né? Pega o receituário, prescreve aquilo que precisa ser diagnosticado, que foi diagnosticado, e a partir daí, sim, ele vai tomar aqueles medicamentos. Mas, então, não se deve fazer esse tipo de situação. Porém, existem exceções. Como, por exemplo, nós vimos, não sei se você presenciou na semana passada, uma situação onde o pai ligou para os bombeiros e o neném estava nascendo. Enquanto isso, um médico dos bombeiros orientou, né, o que eles estavam fazendo e conduzindo. E aí, o neném nasceu com segurança e a equipe do SAMU chegou. Então, é uma situação extrema que aí vira uma exceção. Você até comentou que errar um diagnóstico é um erro médico. Mas ele pode ser, quando ele causa dano à saúde, ele pode ser considerado um crime, doutor Irlanda? Sim, com certeza ele pode e é considerado um crime. Se, na prática, no exercício da profissão, o médico, por algum motivo, ele causa um dano à saúde do paciente, vamos imaginar, por exemplo, uma lesão corporal grave, onde se perde um membro do corpo pela imperícia, imprudência ou negligência do médico. Isso é crime e a pessoa vai responder por lesões corporais. Existem situações também onde o resultado é a morte. Por quê? Porque houve um diagnóstico equivocado ou porque, durante a prática médica, se agiu de forma leviana. Agora, Carol, o interessante é que é muito difícil se provar. Por quê? Porque há um corporativismo muito grande em relação aos médicos. Então, dificilmente um médico, ele dá um laudo desfavorável ao seu colega. É uma luta muito grande. Então, é necessário que você possa ter o máximo possível de informações, guardar o máximo possível de receitas, fotos, para que você tenha como documentar. Aí, você tendo como documentar, você depois pode exigir os seus direitos até judicialmente. Surgiu uma pergunta aqui interessante e curiosa, doutor Irlan. O médico assistente, ele pode ser culpado ali pela queda do paciente no leito? Então, boa pergunta. Por quê? Se você percebe que o paciente está agitado, nervoso, você precisa contê-lo. Se você não fizer isso, você é responsável sim, porque ele está ali sobre os seus cuidados. Ele está ali sobre a sua responsabilidade. Então, se por um acaso o paciente chega... Eu já conheço casos, por exemplo, que a pessoa chegou, fez uma cirurgia e ficou muito agitado, caiu no hospital e pegou uma infecção hospitalar e por conta disso morreu. Quer dizer, se ele tivesse sido contido, se ele tivesse sido amarrado ali naquele momento, para que ele pudesse ser resguardado a sua integridade física, isso não teria acontecido. Então, é importante sim que os médicos, toda a equipe médica, os profissionais de saúde que estão ali, eles estão ali não para fazer um trabalho mecânico, mas eles estão trabalhando com o bem mais precioso que nós temos, que é a vida. Então, eles precisam sim resguardar a integridade física dos pacientes. Eu tenho uma outra pergunta aqui, essa também é bem curiosa, é bem interessante e muito real. Se alimentar um paciente em greve de fome é crime? E um paciente que pela crença dele não permite a transfusão de sangue, se o médico realiza, se isso é crime? Então, a greve de fome é um ato, que é um ato pensado, é um ato consciente, então se a pessoa está ali e resolve não utilizar do alimento, não tem como o médico obrigá-lo. Porém, se ele está em risco de vida, o médico pode sim, utilizando os meios necessários, utilizando os recursos necessários, ele pode sim obrigar que aquele paciente, ele não estando na sua consciência, ele utilize da alimentação. Quanto à transfusão de sangue, da mesma forma. Se o médico chega ali e percebe que o paciente vai perder a vida por conta disso, ele sim tem a obrigação legal de fazer a transfusão de sangue. Existem vários casos, por crença religiosa, algumas pessoas se recusam, porém o médico está cobertado pela sua profissão e ele tem como se resguardar. Existe, Carol, por exemplo, algumas situações onde mesmo após, e inclusive eu já até vivenciei isso, mesmo após o médico ter salvado a vida da pessoa, a pessoa ingressa com uma ação no conselho de medicina, culpando o médico por ter feito a transfusão de sangue, porque isso é contrário à sua crença religiosa. E acaba que ela acabou tendo um problema na família dela, enfim, no meio que ela vive, motivos assim? Exatamente, e ela ingressa com uma ação, para quê? Para que aquele médico seja punido porque ele não permitiu. Então, por exemplo, mas normalmente os conselhos regionais e o Conselho Federal de Medicina, eles não dão ganho de causa e nem punições para os médicos, aonde se vê a necessidade de ter a transfusão de sangue para se salvar a vida do paciente. Então, o direito à vida é o bem mais precioso. Exatamente, é o bem mais precioso e muitas vezes as pessoas, e outra coisa, imagina, por exemplo, que a pessoa está inconsciente e ela chega no hospital, e aí o familiar diz, eu não autorizo a transfusão de sangue. Não é a que situação que o médico vai passar. Então, assim, ele não tem a palavra do paciente. Mas ele tem, sim, que usar todos os meios e recursos necessários para que ele salve aquela vida, sob pena de incorrer no crime de omissão de socorro. Então, ele pode até, se não exercer esse direito e não utilizar essa prática nesse momento, pode acontecer que ele seja penalizado da mesma forma. Então, entre ser penalizado e salvar a vida, e ser penalizado e deixar a pessoa morrer, é preferível ele lutar para que essa pessoa seja resguardada a sua vida. E, doutor Ilan, para a gente fechar o nosso bloco, dá alguns exemplos aí, mais de erros médicos. Porque tem muita gente assistindo e às vezes a pessoa fica naquela dúvida, será que isso é erro médico, será que não é? Cabe danos morais, danos materiais, uma ação criminal? Todos eles cabem, os três? É, em todas as questões pode-se caber as três ações. Danos materiais, quando por conta do erro médico a pessoa, por exemplo, diminuiu a sua capacidade laborativa. Danos morais, por exemplo, estéticos. Vamos imaginar que a pessoa ingressou, procurou um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia no seu nariz. E aí o nariz ficou mais torto do que estava antes, entendeu? E aí isso é um dano moral. É uma situação de erro médico claríssimo. E também é uma lesão no corpo do paciente. E muito visível, né? Visível. E a pessoa, por conta disso, pode ter chacotas em relação à sua pessoa, apelidos. Então isso tudo gera constrangimento, dano moral. Existem vários casos, e a mídia normalmente fala sobre isso, de pessoas que perderam a vida por fazer, por exemplo, uma abdominoplastia. Então a pessoa perdeu a vida e iria fazer uma redução do estômago também, por conta disso, sofreu um erro médico. Então existem profissionais que são impedidos hoje de trabalhar. Por quê? Porque os conselhos de classe impediram por conta da sua imperícia, da sua imprudência. Então o mais importante é, se você procure saber que tipo de profissional você vai contratar para cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua vida. Não vá pelo preço, pelas indicações, simplesmente porque é mais barato, por isso, por aquilo. Se você vai fazer uma cirurgia, preste atenção se realmente ela é necessária. As cirurgias estéticas estão na moda, né? O governo federal, por exemplo, está lutando para tentar diminuir a taxa de cesariano no país, que é uma das mais altas do mundo. Isso também é uma cirurgia que poderia ser, que é desnecessária em muitos casos, mas por conta da comodidade do dia a dia, por conta daquilo que a gente acha que é o melhor para cada um de nós, a gente abre mão muitas vezes e tem que passar por uma cirurgia. E quando se fala em cirurgia, se fala nas possibilidades de erro. E quando se tem erro, pode ser um erro que vai marcar não só a vida da pessoa, porque ela pode perder até a sua vida, mas a vida da sua família, para sempre. Então é sempre bom a gente se resguardar, tá certo? Dr. Ilan, queremos agradecê-lo, deve dizer que a gente aguarda que semana que vem, viu? Semana que vem estamos de volta. Com temas sempre interessantes e para trazer conhecimento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.